Música 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 Isso aqui é novo, né? Música Coisinha nova Aqui tem alho Olha, tem alho Tem alho, olha lá Música 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 R$3 ou 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 R$3 Sem caro, né? Hã? Sem caro E as muda aí? Tem orelha de leque Tem maçãs Váguas de gorda São lindos os ráquicos Tem que se plantar? Olha em feijoladeiras, né? Olha em feijoladeira Olha, que lindo Tem um peixe de jovens variados Tem que se plantar Fazendo orelhas Tem que me trouxe o carro para o encampamento Tem que ser lançado. Vamos lá, vamos lá. São bateria, né? Passou pra uma vez. Como o que é? Ok. É o que é que é útil. É a segunda. Sim. De três por dez. R$5,00 R$5,00 R$2,00 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 R$5,00 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 Ali camisola dois dólares, o chão dois por um dólar. Os perantes também, novos perantes, o que é Jorge? Só que o novo perante, não tá? Novas pessoas, como... O que é isso aqui, Renan? Teste aqui. Para repele. Hã? Repelente de, não sei se é de mosquito ou de rato, mouse, para repele, é rato. De rato? É. Aqui ele dá um barulhinho para o rato. De mouse? De rato. Hã? Hã? Hã, qualquer animal. Hã? Hã? Está barato? Dhã? Pai, alguma coisa. Ah, ok. Tô na mão de secretary, depois está na mão de lugar. Olha lá, o botão chegou ali e... Hã, há, há? Hã, há, há... Hã, há... Hã? Hã? Hã, há... aqui tem um escovão de óleo, para tomar banho escova de banho, protetor ali para a coceira aqui tem um escova de banho 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 aqui tem um escovo aqui, olha rede, não é? rede ficou juntinho para cozinhar pote olha a rede aqui acho bacana olha a rede com a carne dele 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 olha a rede com as coisas que vocês querem nunca coloca o pacote não, não, não arrependi mal esse barulhinho, os bichos escutam quanto que ele falou que era? um por três o que, o escovão ali? não a caixa é oito, é que você pagou? não, um é quanto? ah, não lembro não ah, não vou lá de novo não não entendo o que aquele cara fala? um por três e a caixa é por oito? não se você quer aquele negócio lá de escovar ah, dois por cinco e um é três já está lá tem muitos brinquedos, ó tudo chaleiro ali, isso aqui parece que está suja se mordeu aqui, me mordeu feio aqui vixi tem coisa de coceira ali em casa deve se não trago aqui você gostou? quem gosta de verificas? é, sim a gente tem cuidados cadeirinha aí, ó cadeirinha para sentar não está na praia não está falando não tem repelente ali tem um quiche de banho também prontinho vai andar para lá não? por que vocês não mandam até lá? vai inventar os dos lados sapatos tão bonitos sapatinhos tem até lataria aqui é um peixão e 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 troca de troca de uxi uxi e 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 Você nem quer mais Tem diferença? Tem diferença? Ele ali é pro sapelo Isso viu Não sei se se interessa Você vai pro caminhoneiro pra trabalhar pra você? Caminho? Tem saco de lixo ali Minha mão tá seca Tem remédio Você lembra aonde eu comprei que negócio aqui não? É lá dentro, não? Procurei Não é mesmo, muda de lugar Não é mesmo Olha, eita Está bem cheia Tomado Estou vendendo até papo Mais canelas ainda Eu acho uma ordenada gigante Não tem forma de silicone Mas ele é da trota Não é mesmo Eu acho uma ordenada gigante Eu acho uma ordenada gigante Não tem forma de silicone Mas ele é da trota Não tem forma de silicone Não tem forma de silicone Não tem forma de silicone Já falam com os posezinhos aqui na chisa.. Pois é que tem canada assim No limite Vamos pegar esses aqui no Amazon O que é isso? Olha isso! Isso é um vergonha para ver as coisas Como é que é que é isso? Olha que coisa chata! Olha que coisa chata! Eu não posso andar correndo não Minha perna começa a doer Olha que coisa chata! Olha que coisa chata! Olha que coisa chata! Ele não vê nada direito! Ele não vê nada direito! Ele vai ligar logo! Vamos desligar! Agora o sol abriu agora! Deixa eu ver!